Nenhumas delas ainda se concretizaram, mas... O Einstein disse que a imaginação era mais importante que o conhecimento. Eu acredito. Por isso, quem quiser mudar o mundo, no final fale comigo mais dois minutos, que é para a gente fazer isso, que é para ver como é que se está a criar um movimento para tomarmos conta do relé em Portugal... Calma, o movimento é só Portugal, está bem? Vamos lá para fora. Há quase tempo atrás isto. Mas não é difícil. A sério, falem comigo no final. E agora vamos cantar isto como deve ser. Quem vai cantar isto? No Moreno de Águia dos Espíritos. Tem que estar o técnico aí, não? Não, meu irmão, vale aí. Abrazem-se, caralho! É, quem quiser chegar-nos, meu Deus. Não deve ser uma moça de tão dejeitosa. Não deve ser uma moça de tão dejeitosa. Não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. Podem cantar. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, senhor. Não, senhor. Não, não deve ser. Não, não deve ser. Não deve ser. Não, não deve ser. Não deve ser. Ai, meu Deus! Olha que estudei com barba burdo. O que é que vai ser? 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 O 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 que vai ser?